Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, ao público que nos acompanha através da TV Câmara. Estamos dando início à sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª Legislatura. Fica aqui o registro que hoje teremos a nossa primeira sessão online aqui na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. Convido neste momento o senhor secretário a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras neste momento. Professor Abelino. Presente. Abílio Alves. Presente. Fenemê. Presente. Alas Siqueira. Presente. Gilberto Tonelo. Denilso Grilo. Presente. Fátima de Paula. Presente. José Possebom. Presente. José Vieira. Presente. Juliano Martins. Presente. Luiz Monteiro. Presente. Delegado Michel. Presente. Paulinho Maradona. Presente. Renan Machado. Presente. Samuel Pinheiro. Presente. Silvio Mecânico. Presente. Silvio Santo. Presente. Sinésio Januário. Presente. Bira do Banco. Presente. Professor Hélito Leitão. Presente. E Wilson Cabelo. Presente. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e proteção de Deus. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A ata da quinta sessão ordinária do primeiro período ativo de 2021. Aos 25 dias do mês de fevereiro de 2021, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário de Sismundo Salata, desta Câmara Municipal, realizou-se a quinta sessão ordinária do primeiro período ativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente secretário, os demais vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e a ver número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão, sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da sessão anterior, foi aprovada sem observações. No expediente, constaram as seguintes matérias. Ofícios números 97 e 102 de 2021. Do Executivo e do Legislativo foram apresentados projetos de leis números 18, 20, 21, 22 e 23, todos de 2021. Aprovado o requerimento número 9 de 2021. E lida as indicações dos números, 333 ao número 411, 2021. A seguir, o vereador Silvio Santos, ou da palavra em tribuna. E os vereadores, Alas Siqueira, Paulinho Maradona, Luiz Monteiro, Renan Machado, Delegado Michel e Samuel Pinheiro, usaram da palavra em explicação pessoal. Nada mais haver nada a tratar na presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 25 de fevereiro do ano em curso. Para constar, foi digitada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai devidamente assinada. De acordo com o artigo 8º do ato da mesa, número 26, de 26 de fevereiro, As atas das sessões, pela modalidade de deliberação online, serão disponibilizadas e enviadas a cada um dos vereadores e da vereadora. E caso haja necessidade de retificação, o interessado deverá requerer as modificações por escrito, mediante encaminhamento ao presidente. Cabendo ao plenário a decisão, parágrafo 1º, não havendo o protocolo de requerimento de retificação da ata, ela será considerada aprovada, independente de votação. Parágrafo 2º, acolhidas pelo plenário as modificações requeridas, a ata será encaminhada para nova redação com os fundamentos alterados. Convido, neste momento, o senhor secretário para proceder à leitura das matérias referentes ao expediente e das comissões. Das comissões. Para ser favorável ao projeto da Lei nº 24 de 2021, nº 3 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 4.546.538,24. Secretaria de Esporte, Lazer, Viação e Obras Públicas, Agricultura e Abastecimento e Dessegurança. Para ser favorável ao projeto de lei nº 25 de 2021, nº 4 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 104.996,25. Secretaria de Saúde. Para ser favorável ao projeto de lei nº 26 de 2021, nº 5 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 1.500,00, Secretaria de Educação. Para ser favorável ao projeto de lei nº 27 de 2021, nº 6 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 100.000,00, Secretaria de Viação e Obras Públicas. Para ser favorável ao projeto de lei nº 28 de 2021, nº 7 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 419.317,13, Secretaria de Esporte e Lazer, Viação e Obras Públicas, Agricultura e Abastecimento de Segurança. Para ser favorável ao projeto de lei nº 28 de 2021, nº 8 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 400.473,90, Secretaria de Saúde, desse Poder Legislativo. Projeto de Resolução nº 129 de 2021, da mesa diretiva. Altero o anexo 5 da Resolução nº 48, de 10 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Legislativo Municipal. Projeto de Lei nº 30, do vereador Hélio Leitão, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de um botão de pânico nas linhas municipais de ônibus de transporte público no município de São José dos Pinhais para combater roubos nos transportes públicos. Projeto de Lei nº 31, do vereador professor Hélio Leitão, dispõe sobre a criação e as diretrizes do programa CEMEI 12 meses para o ano letivo do Instituto de Educação Infantil da Rede Público Municipal de Ensino de São José dos Pinhais. Indicação nº 412, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realiza estudos para a instalação de uma lombada na rua Antônio Nunes da Rocha Rios, próximo nº 204, do bairro Jardim de Jurema. Indicação nº 413, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realiza um super-preventual nas ruas Antônio Zaramela e Ayrton Prec, no bairro Jardim Bandeirantes, Colônia Rio Grande. Indicação nº 414, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realiza a pintura de faixas de pedestres, sinalização pare e faixas amarelas em todo o bairro que se zana. Indicação nº 415, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realiza a pintura de faixas de pedestres, sinalização pare e faixas amarelas em todo o bairro do Jardim Suíça, Jardim Fátima, Jardim Antares, Jardim Crixaca e Jardim Jurema. Indicação nº 416, do vereador Wilson Cabelo, ao Executivo, que realize um super antipó e calçadas nas ruas Clarice Lispector, Francisco Claudino Ferreira e Elza Scherner Moro. Indicação 417, do vereador Silvio Mecânico ao Executivo, que realize a revitalização do córrego localizado na rua Antônio Gonçalves Sobral, número 525, no bairro Santana. Indicação 418, do vereador Silvio Mecânico ao Executivo, que realize o estudo para a implantação de um binário na rua São Salvador, esquina com a Alameda Arpo, próximo ao supermercado Jacomar, no bairro Costeira. Indicação 419, do vereador Silvio Mecânico ao Executivo, que providencia a restauração da erosão na rua Brasília, número 60, assim como no Meio Fio, bairro Ouro Fino. Indicação 420, do vereador Silvio Mecânico ao Executivo, que providencia um redutor de velocidade lombada na Avenida das Torres, número 3679, com o cruzamento da rua Professor Oliva Nogueira, no bairro São Pedro. Indicação 421, do vereador Renan Machado ao Executivo, que providencia estudo junto a Sanmepar, para verificar a existência de rede de esgoto nas ruas Pedro de Bastos Alvos e Arthur Alves Bastos, do bairro Rio Pequeno. Indicação 422, do vereador Renan Machado ao Executivo, que seja feita a retirada de entulho e restos de madeira na rua Beno Ernesto Bi, número 12258, esquina com a rua João da Costa Viana, bairro Cidade Jardim, e que seja feita a roçada no parque que fica no final desta mesma rua, em frente ao número 55. Indicação 423, do vereador Renan Machado ao Executivo, que providencia a retirada dos postos colocados em frente aos portões das ruas, João Ângelo Cordeiro, número 1794, bairro Bom Jesus, entre as ruas José Zen e Tomazina, e Clodoaldo Nalma, número 1485, bairro Vila Iná, entre as ruas Marechal Hermes e Luiz Rafael Poplade. Indicação 424, do vereador Renan Machado ao Executivo, que realiza estudos para a implantação de um redator de velocidade na Avenida dos Bosques, nas proximidades do número 1337, entre as ruas Cecília Maximiliano e Irineu Leite de Moraes, na borda do campo. Indicação 425, do vereador Fátima de Paula ao Executivo, que seja realizada a manutenção da ciclovia do bairro Guatupê. Indicação 426, do vereador Fátima de Paula ao Executivo, que seja realizada a manutenção dos três pontos de ônibus localizados na rua José Zen Neto, no bairro Araguari. Indicação 427, do vereador Fátima de Paula ao Executivo, que seja realizada a ação tapa-buracos em toda a sessão da rua Cipriano Nuz de Oliveira, no Jardim Belo Horizonte, no Guatupê. Indicação 428, do vereador Jornal Martins e Silvio Mecânico ao Executivo, reiterando a indicação 14.174, 2020, do vereador Jornal Martins, que providencia a implantação de galeria de água pluvial em toda a sessão da rua Laís Pereste, no bairro IP. Indicação 429, do vereador Fenemê, a Companhia para Energia Elétrica, Copel, que realiza estudos visando a instalação de iluminação pública em toda a sessão da rua Bortolomeu Lourenço, número 252, no bairro Jardim Alegría. Indicação número 430, do vereador Paulinho Maradona, ao Executivo, que realiza estudos para a implantação de paralelepípedo na extensão da rua Acesso Isidoro por Corte, no bairro Cachoeira. Indicação 431, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia a pavimentação na rua Santa Luzia, no bairro Roseiro de São Sebastião. Indicação 432, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia a pavimentação asfáltica na rua Professora Dorinha Juque Cortes, no bairro Roseiro de São Sebastião. Indicação 433, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia a pavimentação asfáltica e colocação de meio-fio nas ruas. Indicação 432, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia estudos para a implantação de semáforos no cruzamento da rua Acesso Isidoro por Corte, no bairro Roseiro de São Sebastião. Indicação 434, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia estudos para a implantação de semáforos no cruzamento da rua Acesso Isidoro, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia pintura externa em toda a escola municipal Professora Maria Deroco Persegona, Jardim Santana, no bairro Bordo do Campo. Indicação 436, do vereador José Pocebom, ao Executivo, que providencia a pintura externa em toda a escola municipal Professora Maria Deroco Persegona, Jardim Santana, no bairro Bordo do Campo. Indicação 436, do vereador José Vieira, ao Executivo, que viabilize melhorias de revitalização na Valentim Zen, bairro Orofino, com atenção a recapeamento com superantipó ou asfalto definitivo. Indicação 437, do vereador José Vieira, ao Executivo, que viabilize melhorias de revitalização nas ruas Niterói, Rio de Janeiro e aeroporto, com atenção a recapeamento com superantipó ou asfalto definitivo. E estudos técnicos para possível alargamento na Travessa Aguaporé, no bairro Águas Belas, com manutenção da calçada e meio fio da via. Indicação 438, do vereador Renan Machado, ao Executivo, que realiza estudos e possível instalação de lombado na rua. Indicação 439, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que providencia a ação de roçada na rua. Leonel Bassan, altura número 707, no bairro da Jardim. Indicação 440, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que providencia a instalação de travessia elevada ou faixa de pedestre em frente à escola municipal Clodoaldo Nalman. Indicação 441, ao Executivo, que providencia a implantação de passeio para pedestre na rua Antônio Singer, especificamente entre a Igreja Santo Antônio e a Saibreira Cruz, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 442, do vereador Samuel Pinheiro, ao Executivo, que providencia a ação de patrulhamento e abertura de escoamentos laterais na extensão da rua Domingos Maósca, no bairro Contenda, Rio de Una. Indicação 443, do vereador Delegado Michel, ao Executivo, que seja viabilizada a substituição da plaga de estabilização que indica a pare na rua José Ribeiro de Paula, em frente ao número 115, no bairro Guatupê. Indicação 444, do vereador Delegado Michel, ao Executivo, que seja viabilizada a instalação de cobertura do ponto de ônibus de toda a extensão da rua Antônio Palanique, no centro. Indicação 445, do vereador Delegado Michel, ao Executivo, que seja realizada a limpeza do canteiro das ruas Maria Bonato Marenda, esquina com o desembargador Hernando Almeida, no conjunto Júpiter. Indicação 446, do vereador Delegado Michel, ao Executivo, que seja realizada a limpeza em toda a extensão da ciclovia localizada entre as ruas Planalto e Maria Alva, no bairro Ouro Fino. Indicação 447, do vereador Delegado Michel, ao Executivo, que em caráter de urgência, seja realizada a limpeza e revitalização da praça do conjunto Júpiter, situado na rua Maria Bonato Marenda, em frente ao número 544, com manutenção da canja de esportes, substituição dos equipamentos do parque infantil e da academia ao ar livre, bem como manutenção da iluminação do local. Indicação 448, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que realiza estudos para a implantação da torre da telefonia que atenda os bairros Colônia, Marcelino, Faixina, Portãozinho e Campes da Faixina. Indicação 449, do professor Abelino, ao Executivo, que realiza a pintura de faixa e sinalização da extensão da Avenida dos Cardeais, no conjunto Apolo. Indicação 450, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que realiza estudos para a implantação da unidade de base de saúde no bairro São Domingos. Indicação 451, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que realiza com urgência a reforma do posto de saúde central no bairro Centro. Indicação 452, do vereador Professor Abelino, ao Executivo, que realiza com urgência a ampliação de linhas de ônibus, bem como a normalização dos horários operando com horário de dias úteis em São Dias Vinhais. Indicação 453, do vereador Fenemê, ao Executivo, que realiza a revitalização da cancha de futebol de areia na área da Rua dos Pintacil, no Jardim Dona Rosa, no bairro Aviação. Indicação 454, do vereador Fenemê, à empresa brasileira do Correio Telégrafos Correios, que realiza estudos visando a implantação de SEP na estrada do Pinheiro Seco e a instalação de uma caixa de Correios próximo ao número 52, no bairro Bordo do Campo. Indicação 455, do vereador Professor Abelino Leitão, ao Executivo, que realiza a instalação de luminárias externas de LED, com braços longos em toda a edição da Rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 456, do vereador Nelson Leitão, ao Executivo, que realiza a construção de uma quadra coberta na Escola Rural Municipal Sagrada do Coração de Maria, localizado na Rua Principal da Colônia Marcelina, sem número SEP 8300500. Indicação 457, do vereador Sinésio, ao Executivo, que proceda com a instalação de Bogo de Lobo na Rua Davi Pinto da Rocha, em frente ao número 294, na Vila Iná. Indicação 458, do vereador Sinésio, ao Executivo, que realiza por urgência a implantação de valentão asfáltica na Rua Jorge Zaboa Sali Macários, entre as ruas Antônio Batista de Bastos e Tavares de Lira, na planta Rio Pequeno, na Vila Iná. Indicação 459, do vereador Sinésio, ao Executivo, que realiza a revitalização da Academia Terceira Idade e do Parquinho Infantil, na Rua José Grávias, em frente à Capela Sagrada Família, no Conjunto São José e no Afonso Pena. Indicação número 460, do vereador Sinésio, ao Executivo, que realiza estudo de viabilidade para a instalação de uma travessia elevada para pedestres, em frente ao CMEI Luiz Estoco, na Rua Marina Coelha, número 91, planta Nemari, número 91, no Borda do Campo. Indicação número 461, do vereador Luiz Carlos Monteiro e Silvio Mecânico, ao Executivo, que sejam realizados estudos para melhorias no trânsito na Travessa Itália, Masóquia e Piovisã, localizado no bairro Braga. Indicação número 462, do vereador José Vieira e Luiz Carlos Monteiro, ao Executivo, que seja realizada a implantação de uma lombada na Rua Celestino, Escolar o Fugiato, em frente ao número 226. Indicação número 463, do vereador Luiz Monteiro, ao Poder Executivo, que seja realizada a revitalização do rio Invariú, que fica no trecho na Rua Raparão do Cerro Azul, no bairro Jardim Veneza, até a rua Quintino, Quirino Zagonel, bairro de Moradia Trivisã. Indicação número 464, do vereador José Vieira e do vereador Luiz Carlos Monteiro, ao Poder Executivo, que seja realizada a revitalização asfáltica da Rua Boa Esperança, entre as ruas Regina... Questão de ordem, senhor presidente. Não estamos ouvindo o segundo secretário. Ok, só um minuto, vereadora Fátima de Paulo. Indicação número 464, do vereador Luiz Monteiro e do vereador Paulinho Maradona. Ao Poder Executivo, que seja realizada a revitalização do rio Anelos Pereira da Roste, localizada no caio Jardim Adorado. Só um minuto, que a gente teve um probleminha técnico aqui com o áudio do vereador Juliano, já está, o pessoal do TI já está vendo aqui. Indicação número 466, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que determine a realização do patrulhamento e ensaibamento na Rua Vazislau Tossek, no bairro de Colônia Morusi. Indicação número 467, de 2021, do vereador Gilberto Mello, ao Poder Executivo, que determine o recolhimento de entulhos da Rua Brasília e o Camarim Carvalho, em frente ao número 313, do bairro São Marcos. Indicação número 466. Só um minuto. Eu vou... Vou solicitar com o secretário Bira do Banco, continue a leitura das matérias. Expediente. Indicação 468, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determine o recolhimento de entulhos na Rua Bernardo Wittner, em frente ao número 273, do bairro São Marcos. Indicação 469, do vereador Gilberto Mello, ao Executivo, que determine o recolhimento de entulhos na Rua Bernardo Wittner, em frente ao número 228, do bairro São Marcos. Indicação 470, do vereador Fenemê, ao Executivo, que seja por urgência cedido um carro para o transporte de pacientes do Posto de Saúde do Jardim IP para o Posto de Saúde do Guatupê. Indicação 471, do vereador Denilson Grilo, ao Executivo, que seja executado por urgência a implantação de uma rede de esgoto na Rua Primavera, no Jardim Santa Rita, no Guatupê. Indicação 472, do vereador Fenemê, ao Executivo, que realize urgente a pavimentação asfalta definitiva em toda a extensão da Rua Nilson Luiz Lopes, do Jardim Fênix, do bairro Riná. Indicação 473, do vereador Denilson Grilo, ao Executivo, que seja implantada uma lombada na Rua Neri Soares, próximo ao número 257, do bairro Blanco Pombo, no Grande Guatupê. Indicação 474, do vereador Denilson Grilo, ao Executivo, que seja dada a continuar na rede de esgoto na Rua Henrique Gonzaga de Souza Neto, a partir do número 398, Jardim Cristal, no Grande Guatupê. Indicação 475, do vereador Denilson Grilo, ao Executivo, seja retirado o semáforo da Avenida Rio Barbosa, em frente ao Terminal Afonso Pena, com o Corpo de Bombeiros, e reintegrada a lombada elevada nesse mesmo local, no bairro Afonso Pena. Indicação 477, do vereador Abílio, ao Executivo, que provencie melhorias nos calçamentos e rampas de acessibilidade na Rua Marcelino Nogueira, no Centro. Indicação 478, do vereador Paulinho Maradona, ao Executivo, que viabilize a construção de uma capela mortuária na região da Colônia Rio Grande, contemplando Jardim Itália, Naime, Trevisan, Eldorado, Veneza, Bandeirantes, Zaniolo e área rural. Indicação 479, do vereador Paulinho Maradona, ao Executivo, que realize estudo para que seja acertado o sequenciamento dos números das propriedades do nosso município, assim como a viabilidade de conter as respectivas numerações nas placas de identificação das vias. Indicação 488, do vereador professor Hélito Leitão, ao Executivo, que realize solicitação de ampliação de paralela epípede na Rua Carlos Cusma, entre Campes da Faixina até a Igreja da Colônia na Faixina. Indicação 481, do vereador professor Hélito Leitão, ao Executivo, que realize a manutenção da Rua Domingos Menevudo Moleta, na região da Cotia, Marcelino, interligando os trechos que ainda não possuem asfalto alternativo ou paralela epípede, como também uma ciclovia em toda sua extensão. Indicação 482, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que viabilize a pavimentação na Rua Antônio Batista de Almeida, lucrado no Jardim Santa Tereza, no bairro Borda do Campo. Indicação 483, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que viabilize a pavimentação na Rua Professor Camilo Pereira de Lima, na Planta Virgínia, no bairro Roseira de São Sebastião. Indicação 484, do vereador Silvio Santo, ao Executivo, que providencia a ação de roçada e retirada de entulhos na calçada e respectivo canteiro, na Rua Silvio Pinto de Ribeiro, no bairro Quisizana. Indicação 485, do vereador Paulinho Maradona, ao Executivo, que seja viabilizada a aquisição de mudas e sementes de árvores denominada crotalária, planta com flores que atraem libélulas, predadores naturais dos mosquitos transmissores de doenças como a dengue, febre amarela, zika vírus e chikugunha, para distribuição nas residências do município pelos agentes comunitários de saúde. Indicação 486, do vereador Fátima de Paulo, ao Executivo, que seja realizada a implantação de manilhamento na Rua Sofia Maria Moreschi, no trecho entre as Rua Tereza Marques da Silva, até o número 16, Jardim Zara, no Guatupê. Indicação 487, do vereador Paulinho Maradona, ao Executivo, que determine a realização de programa de recuperação fiscal, refis, em nosso município, a fim de proporcionar aos munícipes oportunidade de regularização de fronte da Proventura Municipal. Indicação 488, do vereador Denilson Grilo, ao Executivo, que seja executada com urgência a implantação de lombada elevada na Rua Florentino Sucla, próximo ao número 4570, e lombada elevada na Rua Maria da Silva Primo, próximo ao número 49, bairro Blanco Pombo, no Curano do Guatupê. Quero que continuo no expediente, senhor presidente. Ok, hoje nós não teremos a ordem do dia, eu vou fazer a leitura da ordem do dia para a próxima sessão. Então, na próxima sessão, nós vamos estar votando em primeiro turno de discussão e votação, os projetos de lei número 24, número 25, 26, projeto de lei número 27, 28 e projeto de lei número 29. Também será votado em primeiro turno de discussão e votação, será colocado em primeiro turno de discussão e votação, o projeto de resolução de número 129. Neste momento, eu abro a palavra para explicação pessoal para os senhores vereadores e vereadoras. Vereador, vereador, escrito para a explicação pessoal, vereador Renan Machado, vereador, professor Wellington, vereador, professor Wellington, vereador Paulinho Maradona, vereador professor Abelino, vereador Sinésio, vereador Silvio Santo, vereador Samuel Pinheiro, vereador, vereador José Pocebon, vereador Juliano Martins. Peço só um minuto para que a gente possa fazer a inscrição na pauta do dia aqui do pedido de explicação pessoal. Só reiterando aos senhores e à senhora que nós teremos para este momento o tempo de três minutos. E na próxima sessão também nós retornaremos ali com... Nós colocávamos aqui em plenário como uso da tribuna, ali o vereador poderá ter um tempo maior, mas eu peço a gentileza dos nobres vereadores, da nobre vereadora, que nesta primeira sessão online que a gente possa fazer apenas aí o uso da explicação pessoal. Já vamos atualizar a pauta aqui. Ok. 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 Concedo, concedo neste momento a palavra ao vereador Renan Machado. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora. Quero falar que eu estou cronometrando aqui no meu celular, tá bom? Mas vamos lá. Vereadores, eu gostaria de fazer um pedido a todos os vereadores para que nós possamos montar uma comissão especial para combate às ações econômicas do Covid. Pois os nossos comerciantes, eles estão sofrendo duramente as ações do Covid. Ainda mais agora com esse decreto. Não sabemos se esse decreto irá dar continuidade ou não. O que nós sabemos simplesmente é que nós não temos leite suficiente, as vacinas ainda não chegaram e logo começará a faltar oxigênio. Então, precisamos criar uma ação articulada do Legislativo com o Executivo, através de uma comissão, chamando também a CIAP e os comerciantes para participar juntos, para buscarmos recursos junto ao governo do Estado, uma linha de crédito para esses comerciantes, soluções também. Eu acho que está na hora de colocarmos uma fiscalização maior e também uma informação maior para as pessoas. Pois eu digo para os senhores, hoje de manhã, eu fui levar minha mãe ao trabalho, de cada 10 pessoas na rua, somente duas pessoas usavam máscara. Isso é preocupante. Isso para nós é muito preocupante. Porque nós nos relaxamos. Nós afrouxamos o controle. Não estamos tendo os cuidados necessários. E quando eu falo nós, eu falo da população, dos vereadores e do poder público. E, se não tomarmos os devidos cuidados, entraremos em colapso, assim como entrou em Manaus. Então, precisamos, o quanto antes, voltar a conscientizar a população e também entrar com medidas econômicas para ajudar os comerciantes. Gostaria, presidente, de poder, talvez, via mesa diretiva, elaborar a Comissão de Combate às Ações Econômicas da Covid. Vamos nos organizar para isso. Os nossos comerciantes, os nossos microempresários, pedem socorro. São diversas mensagens que temos aqui no telefone, na rede social, pedindo socorro. Tá bom? Esse é o meu pedido de hoje. É a minha fala pessoal. Agradeço a todos. Quero dar um bom dia para a Daniela e para a Eliane, que estão nos acompanhando lá pelo YouTube. E um bom dia a todos. E que Deus nos guie nesse momento. Ok, nesse momento, concedo a palavra ao vereador, professor Wellington Leitão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos senhores vereadores e vereadora, a quem nos assiste pelo YouTube. Nós sabemos que, primeiro, quero parabenizar o senhor presidente pela iniciativa de fazermos essa sessão online, que nessa iniciativa, acho que também é uma forma de dar exemplo à população, no sentido de que nós também estamos acompanhando o decreto e os cuidados com relação à Covid. Nós sabemos que o município tem inúmeras demandas, que vai desde a educação, da saúde, da segurança, estradas, enfim, as demandas da nossa cidade, de São José dos Pinhais, elas são grandes, do mesmo tamanho que o município é, tanto em população como em extensão territorial. Porém, a questão da saúde nesse momento, ela se faz urgente. Nós estamos, sim, vivendo um dos momentos mais críticos da escalada da pandemia e requer cuidados, requer prevenção, requer a atenção nossa, como cidadão, como homens públicos, como gestão, no caso da prefeita minha. No entanto, senhor presidente, só tem uma maneira da gente conseguir trazer a normalidade para nossas vidas. Essa normalidade, ela só vai acontecer com a vacina. Não há nenhuma outra forma de termos uma vida normal ou próximo da normalidade, se não for através da vacina. sem vacina, a gente sempre vai viver nesse ciclo de fechamento, a flexibilidade das atividades, novamente o fechamento, e isso vai permanecer pelo tempo que, infelizmente, nós não estivermos imunizados. Na última quinta-feira, 23, o Supremo Tribunal Federal autorizou que municípios e estados pudessem comprar a vacina diante das dificuldades que nós estamos passando a nível de Ministério da Saúde. Então, toda essa situação que, muitas das vezes, se enrola, se dificulta, o Supremo Tribunal Federal autorizou que municípios e estados possam fazer as compras da vacina direto com os fornecedores. Eu, desta forma, quero fazer uma proposta a todos os vereadores e quero também sugerir a prefeita Nina, a gestão, e eu vou fazer pela minha parte, eu estaria destinando a minha emenda positiva do ano 2021-2022, integral, na sua totalidade, para a compra de vacinas. Uma vez, a prefeita, fazendo a negociação junto com o consórcio de prefeitos que São José está fazendo parte, junto com Curitiba, com a Grande Curitiba, uma vez podendo fazer essa compra, autorizada, que o Supremo autorizou a prefeita tendo disponibilidade e interesse de fazer essa compra, eu destino a minha emenda positiva, porque entendo que nada é mais urgente do que a compra de vacina para que a gente possa ter a normalidade. A estrada é urgente, a educação é urgente, todas as outras áreas pedem urgência, mas nenhuma da do tamanho que requer a questão da saúde nesse momento. Então, eu farei isso e sugiro que os novos vereadores, através da Comissão da Saúde, que tem o Silvio, o Alex, a questão da própria educação, que a gente não vai ter normalidade, novos vereadores Samuel e Luiz Monteiro, o Cabelo, a gente não vai ter normalidade na educação sem que a gente tenha a vacina, tanto para o profissional, quanto para o aluno, como para o pai do aluno. Então, eu estou aqui fazendo essa colocação e essa sugestão, assim como eu estou sinalizando, tanto a gestão da prefeita Nino, que necessitando, farei o repasso na integralidade, em sua totalidade, em mim, emenda positiva 2021, 2022, para a compra de vacinas. E, por fim, quero parabenizar a iniciativa, já disse aqui, desejar um bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Com a palavra, com a palavra, vereador Paulinho Maradona. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares. Pedir o uso da palavra aqui, senhor presidente, somente para agradecer a transparência que o senhor e esses vereadores estão tendo nesse momento. É uma reivindicação antiga, tanto da comunidade, da população, como das mídias de São José. Essa votação eletrônica. Então, muito parabéns mesmo. É uma iniciativa muito interessante. Então, estamos fazendo história. Então, parabéns mesmo. Forte abraço. Com a palavra, vereador, professor Abelino. Bom dia, senhor presidente. Eu também vou fazer questão aqui de marcar o cronômetro aqui para não me estender muito. Uma saudação a todos que nos assistem, o senhor presidente, os demais vereadores e a senhora vereadora. Realmente é um marco na nossa cidade. Já éramos para ter iniciado em outros momentos, mas realmente a mudança sempre é trabalhosa. Mas o senhor enfrentando essa questão da pandemia, colocando em prática essa necessidade da Câmara Municipal de contribuir também para não aglomeração. Então, parabéns, senhor presidente, e aos demais envolvidos. Aproveitando esse tempo de três minutos, eu queria pedir ao secretário de Transporte e Trânsito, o senhor Lucas Pigat, que está fazendo um excelente trabalho, digo-se de passagem, muito atencioso, responde as nossas mensagens, ligações, ele é muito antenado. Isso é bom para nós, é bom para a comunidade. Mas a questão do transporte coletivo ainda não está muito bacana. Eu tenho recebido muitas reclamações com relação ao transporte coletivo, porque era de se esperar que no momento de pandemia aumentasse o número de horários e não diminuísse, como está acontecendo. Mas também numa situação que ele criou, já veio até da gestão passada. Mas eu peço, então, ao secretário Lucas Pigat, de Transporte e Trânsito, que olhasse com carinho essa questão de horário de ônibus. Eu sei que já tem gente fazendo essa verificação nos terminais, vendo a quantidade de pessoas, se os ônibus estão cumprindo os horários. Mas, tão logo ele constate aí alguma irregularidade, que ele possa tomar providências, aumentando o número de ônibus. Tem aquela questão também de ter álcool em gel aí nos ônibus ou nos terminais. Essa fiscalização é muito importante, porque vai somar aí nessa luta que todos nós estamos fazendo. Todos nós estamos fazendo, dando a nossa contribuição. E como disse o novo vereador, o Eriton, o professor Eriton, é só a vacina mesmo para resolver. Mas enquanto a vacina não chega, nós vamos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. E eu tenho certeza, se Deus quiser, em breve, em breve nós vamos voltar à nossa rotina normal, porque realmente não está sendo fácil para ninguém. Várias outras doenças vindo junto com essa pandemia do Covid-19. Mas, senhor presidente, respeitando aí o cronômetro, 10 segundos aí, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de nós. Um bom dia a todos. Com a palavra, vereador Silvio Santo. Bom dia, senhor presidente, a todos os nobres pares e as pessoas que nos acompanham também aí pelo YouTube. Como alguns dos senhores observaram, ontem, pela Comissão de Saúde, nós fizemos uma vistoria na central do Covid-19 em São José dos Pinhais, no Hospital Municipal e na UPA, para nós entendermos em que momento estamos, em que fase que estamos, qual é a estrutura que nós temos. Nós encontramos uma boa estrutura, equipes médicas, né, tanto na central da Covid-19, uma boa equipe médica, lá na UPA também, no hospital. Porém, com uma demanda muito grande de pessoas, buscando por atendimento. Na central da Covid-19, aproximadamente 320 pessoas por dia estão buscando atendimento. Na UPA, tem dias que está chegando a 550, 600 pessoas. E aproximadamente umas 90, 100 pessoas na UPA estão buscando por atendimento relacionados ao Covid-19. Então, somado aos atendimentos da central da Covid-19, nós nos aproximamos ou até passamos os 400 atendimentos diários somente voltados ao Covid-19. E isso é muito preocupante. No Hospital São José abriu mais cinco leitos de UTI para fazer o atendimento, para internamento ali das pessoas com Covid, mas nós sabemos que o prazo também de internamento está sendo mais estendido. Então, é algo preocupante, é importantíssimo que todos nós tenhamos muito cuidado nesse tempo, como os senhores vereadores já estão relatando, a pandemia de fato não acabou. Nós vimos aí nas placas pela cidade a pandemia não acabou. No entanto, agora ela não só não acabou, como ela está se agravando. É muito sério esse momento que estamos vivendo. Muita cautela, é preciso cuidar. Enfim, eu gostaria também de tratar aqui, falar um pouco da unidade de saúde aqui do Parque da Fonte. fazer um pedido à secretária Janaína e à prefeita Nina que tenham uma atenção especial aqui, porque a área geográfica, que a população é muito grande para atendimento, eles estão com deficiência no RH, poucas pessoas para trabalhar, poucos médicos para atender, e isso está sobrecarregando as equipes e a população está insatisfeita com o atendimento. Não é culpa da equipe, porque eles de fato não têm muito o que fazer. Mas é urgente que a secretária de saúde, a nossa prefeita, dê uma atenção especial na unidade de saúde aqui do Parque da Fonte. A situação está muito delicada. Eu acredito que o meu tempo já está se esgotando, eu acabei não marcando aqui, mas eu queria deixar aqui essas duas impressões com relação à saúde aqui do nosso município e dizer aos novos vereadores que estamos juntos aí para poder fazer o melhor. Bom dia a todos, obrigado. Só dizendo o vereador Silvio Santos, respeitou aqui o tempo de três minutos. Com a palavra, vereador Sinésio. Bom dia, presidente, bom dia aos pares nobres vereadores, a vereadora Fátima e a todos que nos acompanham. Eu quero mencionar ali a preocupação com os cuidados. Essa era a minha fala, o Renan falou muito bem, o professor Werto também. É a nossa preocupação. Parabéns à equipe de saúde, o Silvio e os seus companheiros aí que estão fazendo um excelente trabalho e um esclarecimento. Vamos sim, vamos nos unir, é o cuidado, tem muitos comerciantes nos procurando mesmo, com dificuldade de manter as necessidades básicas e a gente não tem muito o que fazer. Então, vamos esclarecer, vamos procurar a melhor forma, todos nós unidos aí. Muito bom de tua parte, Wélito, a disponibilidade, a vacina, também me coloca à disposição. Achei muito interessante. É o nosso trabalho, nós temos que olhar para o povo e fazer algo por eles. quero também, né, parabenizar as equipes que proporcionou a nossa sessão online, né, também obedecendo ao decreto. Então, nós também fazemos da mesma forma que nós queremos que o povo faça. É falar sobre o transporte também, né, que tem sim muita gente envolvida em cobrança às empresas, né, iniciada pelo Renan Machado, aí tem um trabalho gigante e nós vamos sim fiscalizar, cuidar, para que diminua o nosso fluxo, né, nossa quantidade de pessoas excessiva dentro dos ônibus. Eu só queria pôr uma questão de ordem ali, presidente, eu não sei se é só de minha parte, mas a sessão do dia 25 foi colocada também para o dia 25, só uma correção ali, se for possível. Seria para o dia 2 ou 3, então. De minha parte é isso, um bom dia a todos, que Deus abençoe o nosso dia, que nos dê coragem e sabedoria para comandar os nossos mandatos da melhor forma possível para a população. Ok, vereador Sinésio, vamos estar olhando a ata aqui e fazendo a devida correção. Vereador, conceda a palavra neste momento ao vereador Samuel Pinheiro. Bom dia a todos, bom dia, presidente Abílio Alves, bom dia a toda a mesa diretiva, aos vereadores que estão empenhados também nesse combate, nessa prevenção ao coronavírus. Quero iniciar minha fala, damos parabéns a essa mesa, por esse trabalho fantástico que está sendo desenvolvido, trazendo a tecnologia para mais perto da população, levando também transparência através dessa sessão online. Meus parabéns a todos os envolvidos. Queria falar mais uma vez um assunto que está em pauta, não sai das nossas cabeças, não sai da nossa boca esse assunto, que é essa pandemia e agora esse decreto tanto estadual quanto o decreto municipal. Acredito ser de extrema importância a nossa proteção, a proteção dos cidadãos aqui, seja de São José dos Pinhais, de todo o estado do Paraná, mas nós precisamos pensar um pouco o que vai acontecer durante esse período de quarentena, esse período onde as pessoas estão tendo o seu direito de ir e vir, tolido, onde nós temos um toque de recolher, a partir das 20 horas até as 5 horas da manhã, ninguém pode circular nas vias, e isso me traz uma preocupação, porque um dos direitos fundamentais é o direito à liberdade, e a nossa liberdade está sendo posta em xeque. Também com relação aos nossos comerciantes, aos nossos empresários, empreendedores, você ficar durante uma semana sem faturar, sem vender, até pode, mas começar a aumentar isso duas, três, um mês, vai ser muito difícil para os nossos empresários suportarem. Então é de extrema importância nós discutirmos uma maneira de ajudarmos esses empresários, esses empreendedores. Então fica aqui o meu apelo às autoridades, à nossa prefeita Nina Sinja, que pense um pouquinho mais nos nossos empreendedores. Também falando sobre a nossa PL, que foi aprovada aqui na Câmara dos Vereadores, a PL 16 de 2021, aprovada por todos os vereadores, eu queria pedir, de forma a que, fazer um apelo à nossa prefeita Nina Sinja, que sancione essa lei para que os professores, os profissionais de saúde sejam vacinados, colocados em prioridade logo após os idosos, que venham os professores para que nós possamos retornar às atividades acadêmicas de forma protegida. Também, mais uma vez, agradecer a todos os vereadores de outras cidades que tenham se procurado para implantar esse mesmo projeto nas suas cidades, seja Inácio Martins, Quatro Barras e outras cidades que estão entrando em contato. Isso mostra o quanto a Câmara Municipal de São José dos Pinhais está à frente. Encerro a minha fala aqui agradecendo por essa oportunidade e, mais uma vez, dando os parabéns ao presidente e a toda a mesa e todos os envolvidos para que essa sessão online acontecesse. Um bom dia a todos. Com a palavra, vereador José Possebon. Olá, bom dia aos nobres colegas. Bom dia a todos que estão nos assistindo online. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao nosso presidente que fez um excelente trabalho em proporcionar nossa primeira sessão online e, dessa forma, continuarmos trabalhando e levando ao público e com total transparência as nossas votações, os anseios da comunidade. Fazer minha fala bem rapidinho em dois tempos aqui, presidente. Primeira situação é o que todo mundo já falou, que é a questão do Covid. A questão do Covid ela está se agravando muito e, havendo a doença agora, a gente tem outros desafios. Muitos comerciantes nos procurando preocupados porque eles não vão conseguir manter seus comércios abertos abertos depois da pandemia, né, se não tiver uma opção de eles continuarem trabalhando, vendendo para poder manter emprego, geração de renda. então é um grande desafio aí que nós estamos enfrentando nesse momento. É a questão do desafio do Covid que, em primeiro lugar, eu acredito e tenho certeza de todos concordam que a vida é mais importante que tudo, né, mas também nós temos que pensar em possibilidades de conseguir arrumar uma forma dos nossos comerciantes continuar aí com seus empreendimentos funcionando, trabalhando, temos que acertar um meio termo. Talvez nessa semana não é possível, mas na semana que vem, se tiver que manter o decreto ainda em vigor, precisamos pensar em flexibilizar um pouquinho a forma de venda para os comerciantes aí da nossa cidade. Também quero fazer aqui para vocês trazer uma notícia, uma notícia triste, onde a gente fica sensibilizado e fica pensando o que que acontece com a mente de algumas pessoas, de alguns seres humanos. Então, no domingo à noite, por volta das oito horas da noite, às vinte horas, eu recebi uma denúncia por meio do Facebook e eu fui verificando. Então, uma moradora do Nemari me ligou, me ligou não, acionou pelo Facebook, dizendo que estava com forte cheiro atrás da casa dela de óbvio e ela estava muito preocupada que não estava sabendo onde que estava, o que estava acontecendo. acontecendo. Então, eles foram até o rio Itaqui, que fica atrás das casas, não é uma distância muito grande, e ela constatou que tinha óbvio dentro do rio. E aí, de pronto, já peguei, corri lá para ver a situação, chegando lá, realmente, verdade, estava um cheiro insuportável de óbvio, e dava para ver na água, apesar que já estava à noite, ainda dava para ver na água as manchas de óbvio. O rio Itaqui, que é um rio muito importante para a nossa cidade, ele é um rio que nasce lá no Vibanópolis e ele vai direto, passa pelo Nemari, passa pelo Guatupê e ele deságua no rio Iguaçu, que é o rio que faz captação de água para a nossa cidade. De pronto, pessoal, eu liguei aí, fiz o contato com a pessoal da Guarda Municipal, já deslocaram equipes para atender, também fiz o contato com a Defesa Civil, que acionou os bombeiros e acionou a equipe do IAT, o Instituto de Águas e Terras do Paraná, onde eles foram, no domingo à noite ainda, colocaram boias de contenção para reter o óbvio e ontem eles trabalharam o dia todo e acredito que eles vão trabalhar aí por volta da semana inteira para conseguir fazer uma limpeza. E, pasme, os indícios são de que não é um acidente, os indícios são de que esse óbvio foi jogado na margem do rio, foi descarregado de um caminhão. Então, ontem mesmo eu estive acompanhando durante o dia esses procedimentos, agora vai ficar aí a carga da Polícia Civil fazer essa investigação e responsabilizar os culpados. mas em tempos aí de tantas dificuldades que já estamos encontrando com pandemias, falta de empregos, situações difíceis, ainda um acidente terrível no meio ambiente como esse de pessoas, ocasionando assim um mal terrível a muitas pessoas, né? porque a quantidade do óbvio que tinha na água vai acabar prejudicando até o abastecimento, ainda bem que foi tomada ações rápidas e foram colocadas boias e contenção e vai acabar ainda tendo uma solução bem rápida para amenizar os problemas ambientais. Mas fica aqui meu apelo até para as pessoas que moram aí perto das margens de rio e que nos ajudem, denunciem como essa moradora fez, qualquer problema que vocês tenham e vejam alguma coisa anormal acontecendo, liguem para o setor da guarda municipal, liguem para os vereadores e façam a denúncia. Graças à denúncia da nossa moradora lá, acabamos aí tendo uma ação rápida que vai amenizar os impactos ambientais. Era o que eu tinha para hoje, presidente. Muito obrigado, um bom dia a todos. Ok. com a palavra vereador Juliano Martins. Bom dia a todos vereadores. Pedir a palavra senhor presidente para também externar aqui a minha gratidão. Estou muito alegre de nós estarmos podendo retribuir hoje, mostrar para os nossos munícipes essa transparência, essa questão, acredito que o senhor vai adotar a questão do nosso painel também, uma questão que a nossa população tanto nos cobra para que nós coloquemos naquela transparência da nossa votação. Então, quero te dar os parabéns, todo o empenho dessa equipe aqui do TI, aqui da Câmara do nosso município, se empenharam, estão desde ontem aqui trabalhando conosco. Então, quero te dar os parabéns aqui para acontecer essa primeira sessão online aqui na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais. É bastante importante o que o nosso amigo trouxe ali, da questão desse crime ambiental, momento que nós estamos vivendo aí, racionamento de água, o consumo consciente, então nós estamos vivendo nesses últimos tempos, coisas que por muito tempo nós não vínhamos acontecer, racionamento de água, essa pandemia, algo que nós estamos vivendo aí sitiados, então assim, estamos vivendo uns tempos difíceis nas nossas vidas, eu acredito que precisamos todos tomar cuidado, tomar os devidos cuidados, orientar os novos munícipes, para que esse tempo que nós estamos tendo, esses oito, nove dias de lockdown, se possamos fazer o máximo do cuidado para que a gente freie essa questão da pandemia no município e também no nosso mundo. A questão dos nossos comerciantes é bem pertinente, hoje estamos como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, fomos procurados ontem por alguns comerciantes também, a situação está bem agravada e eu acredito que se passar desses nove dias vai ser bem difícil, a situação vai começar a ficar complicada, demissão e uma cadeia que vai puxando outras, o nosso serviço social, do nosso município está sendo bem procurado com essa demanda, desemprego, toda uma questão que desencadeia várias outras situações. Então vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, vamos tomar os devidos cuidados. Em tempo, senhor presidente, quero falar aqui um pouco sobre a questão da Smart City, cidades inteligentes. Nós tivemos a felicidade de emplacar um projeto de lei na gestão passada, o projeto que fala sobre a publicidade nos pontos de ônibus. E ontem nós tivemos a visita de uma empresa bastante importante do nosso Brasil aqui, a Ador Media, eles interessados no projeto, fizeram uma proposta para o nosso município que ela vem de encontro mesmo no formato que a Pajola vem trabalhando, na parte de contrapartida, elas vão reformar os nossos pontos de ônibus e nós já externamos a possibilidade de que cada relógio que seja colocado aqui no nosso município eles possam fazer a reforma das nossas academias da melhor idade. No momento que elas estão sucateadas, está bem difícil e também fizemos o pedido que eles fizessem ali a passarela daquela que passa ali para o nosso parque São José, na Avenida das Torres. A situação está bem complicada. Nós fizemos a solicitação de umas contrapartidas. Então, quanto antes vai ter novidade aqui para o nosso município, bancas com painéis de LED, pontos de ônibus reformados com Wi-Fi, uma grande inovação nessa modalidade de cidades inteligentes. Então, a Prefeita Nina, gostei muito da reunião de ontem, a Prefeita Nina bem inteirada, bem pronta para poder fazer o atendimento. Teve também o secretário Adriano Melim de Indústria e Comércio, o pessoal da empresa e a nossa prefeita. E foi bem pertinente, foi bem importante. Logo tem novidade aqui para São José dos Pinhais e melhor para nossos munícipes de São José dos Pinhais. Um grande abraço e parabéns a todos que estão fazendo parte dessa primeira sessão online de São José dos Pinhais. É o que tinha para hoje, Sr. Presidente. então eu quero quero só estar falando às pessoas que estão nos acompanhando aqui dizer que os vereadores estão em casa é bom sempre lembrar então os vereadores estão em casa alguns nos gabinetes é uma sessão remota é por isso que os mesmos encontram sem as máscaras então respeitando aí toda a questão aí que o protocolo da pandemia nos solicita nós aqui da Câmara de Vereadores a sessão ela nós comandamos aqui tanto a presidência a mesa diretiva aqui na presença do primeiro secretário Bira do Banco segundo secretário Juliano Martins e aqui na Câmara de Vereadores nós estamos respeitando aí todas as medidas que todos os protocolos referente aí à pandemia também quero fazer um destaque aqui as pessoas que estão nos acompanhando neste momento através da TV Câmara pessoas que acompanham estão acompanhando a sessão e aqui eu estendo o convite para que vocês possam estar ampliando comunicando nos ajudando a comunicar a questão da TV Câmara para que chegue até outras pessoas mas faça menção de algumas aqui da Zenil da Oliveira da Eliana da Daniela Santos do Carlo Matos da Alessandra Catelli da Ana Ibrahimi do Leandro enfim algumas pessoas que estão nos acompanhando e deixando seus comentários lembrando que a nossa equipe também de comunicação estará verificando todos os comentários e naquilo que nós pudermos ajudar essas pessoas que estão participando trazendo aí os seus feedbacks de toda a cidade a Câmara de Vereadores se coloca à disposição dessas pessoas também aqui quero para que a gente possa ir finalizando esta primeira sessão online eu quero pedir a contribuição da nossa imprensa das mídias sociais temos aí grandes grandes divulgadores aqui em São José dos Pinhais que vocês possam estar levando comunicando ao povo de São José dos Pinhais quais sessões estão acontecendo de forma remota e através da TV Câmara na próxima sessão estaremos colocando em votação alguns projetos e neste momento na próxima sessão de quinta-feira nós vamos estar votando pela primeira vez de forma eletrônica tá então que vocês também possam nos ajudar a fazer os devidos a devida divulgação quero agradecer todos os senhores vereadores e a vereadora que possibilitou que as nossas sessões não parassem e que a gente pudesse estar utilizando desses recursos tecnológicos nós estaremos ao longo agora das próximas horas dias e semanas aperfeiçoando esse sistema então senhores vereadores eu quero até pedir aqui desculpas porque alguns vereadores tiveram destaque na fala na questão da imagem outros não nós a UTI aqui nós não conseguimos colocar em destaque mas se for nos permitido através da tecnologia dar destaque quando cada um dos senhores estiverem da senhora estiver falando nós daremos esse destaque tá também outras situações que questão de tecnológicas aí que houve algum tipo de falha nós estaremos corrigindo senhores agradeço e senhora agradeço a população que nos acompanha agradeço e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão convocando a próxima para o dia 4 de março do ano de 2021 uma boa tarde a todos sessão sessão E aí